É isso aí, Devoto! Estamos ao vivo aqui pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vinegro. Eu me chamo André Rapsoldo e estamos com mais um vídeo Bastidores do Galo. Mas antes, se você é novo por aqui, você se inscreva, deixa o like. Não esqueça, irmão, ative o sininho de notificação, pois é muito importante pro nosso trabalho. Lembrando, senhores, que este vídeo é um oferecimento de BoxBeat, a cadeira gamer do Galo que nós parcelamos de até 10 vezes sem juros com a entrega em todo o Brasil. Não perca a oportunidade, o link está na descrição. SpatBat, aqui você ganha muito mais. Hoje, use o meu botão. Hoje, tem galo e o valor do primeiro depósito é dobrado. Isso mesmo, o valor do primeiro depósito é dobrado. SpatBat, coloca 100, que você leva mais 100zão. Colocou 200, leva mais 200zão. E por fim, BitGet, a melhor casa de criptomoeda do mundo, está à sua disposição. E ó, meu amigo, novidades incríveis. Você fez seu cadastro gratuito na BitGet, você já ganha 20, colocando algum valor lá, você já vai ganhar 20 dólares pra começar a operar no mercado. Mais de 100 reais pra você começar a operar. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vai concorrer a mil dólares em criptomoeda. Isso mesmo que você escutou. Mil dólares em criptomoeda. Terceiro, uma camisa oficial da Adidas. E quarto, pares de ingresso para galo versus palmeiras. BitGet, opere na melhor casa de criptomoeda do Brasil. Galera, vamos falar de galo e solução aqui. Revira a volta. Boa, caso Paulinho. E ó, rapaz, galo processa pesadamente o Flamengo. Galo quer diretor fora. Vamos falar também sobre conselho e reunião pesada. E se o Hulk, rapaz, é desfalque, vamos falar tudo isso e muito mais pra você. Bom, galera, primeiro, temos uma reunião pesada do Conselho do Galo. O que é essa reunião? Primeiro que tem uma reunião já em agosto. Vai ser formado um comitê para a vinda do shopping, tá? O Atlético fazendo tudo à transparência, à luz do dia. Como diria Quintino Gomes Neto, um professor que eu tive e trabalhei com ele, né? Foi meu colega também na advocacia. Com a luz, com a clareza solar, rapaz. Pois é, porque não tem nada que ilumina mais que o sol, não é mesmo? Então o Atlético planeja montar uma comissão especial para que a venda do daima ocorra com a maior abertura possível aos conselheiros. É igual o presidente Sérgio Coelho falou hoje na entrevista coletiva. Ele tem que prestar conta a todos os conselheiros do Atlético. Então se ele tem que prestar conta a todos os conselheiros do Atlético, nada melhor que montar dentro do próprio conselho uma comissão para avaliar tudo, verificar tudo, analisar tudo sobre a venda. Porque aí o conselho vai fazer parte dessa visualização, vamos assim dizer, da venda do Diamond Mall. O que é muito importante para o dia a dia do Atlético. Para que todos saibam com clareza de quanto que está sendo a venda, como que vai ser o pagamento, como que vai ser tudo. E cara, isso para mim é fantástico, não sei se para você do outro lado da tela é. A partir do momento que você envolve mais pessoas do conselho, você tem mais opiniões divergentes, então você consegue organizar melhor e cobrir pontos que talvez sejam cegos para aqueles que estão fazendo análise. Muitas vezes na vida a gente está fazendo análise de alguma coisa, chega alguém, e aqui no chat mesmo, gente, quantas vezes eu aqui no chat chamo opinião, o cara escreveu um negócio, eu olhei e falei, rapaz, não é mesmo? Isso aqui, cacete. Galo usará valores para bater dívidas onerosas que representam 38% do total da dívida. Analisando por baixo, assim, se você pegar que a dívida do Galo é de 1 bilhão e 200 milhões, vezes 38%, nós estamos vendo que o Atlético vai bater 456 milhões. Ou seja, com 350, você está pegando mais 106 milhões, que é a ideia do Atlético, o Atlético planeja chegar até 500, mas o Atlético trabalha mais cauteloso. Olha para você ver, com 350 milhões, você vai quitar 350 milhões de dívida, mas 106 além do valor. Tudo através dos descontos. Bom demais. Gostei da informação, gostei de saber de tudo isso, quero a sua opinião, quero o seu comentário aqui embaixo. Enquanto eu parto para o próximo tema, bora lá. Está na hora da gente falar de Hulk, rapaz, da revelação absurda do presidente Sérgio Coelho, e ele está completamente certo. O presidente Sérgio Coelho deu uma entrevista hoje, participei dela, na minha opinião fiz uma pergunta muito interessante, né, sobre o Daron, que se ele, né, que se que o Atlético, qual que vai ser a opção do Atlético, depois nós vamos falar mais tarde disso. E olha o que o presidente falou do Atlético, falou do diretor da CBF que ele quer fora. No nosso entendimento, o senhor Wilson Semeni está no lugar errado. Sua postura não condiz com o cargo que ocupa. Falo pelo celular com qualquer presidente de clube no Brasil, com o presidente da CBF, da Comembol, mas com o presidente da Comissão de Arbitragem não consigo falar. Eu e a maioria dos clubes. Eu estava falando aquilo, eu estou falando aquilo que me incomoda. O que o Atlético está sofrendo, nós não vamos sofrer calado, vamos reclamar sim. É inaceitável o Atlético e outros clubes não serem ouvidos pelo presidente da Comissão de Arbitragem. Isso não pode acontecer. Ele que representa um órgão que comanda estar para os clubes, como ele não escuta os clubes, então ele está no lugar errado. E o presidente até continua dizendo que era melhor que ele não estivesse a ocupar esse cargo de direção. E galera, verdade seja dito, o presidente Sérgio Coelho tem razão. O Atlético é um dos maiores times do Brasil, está certo? E o presidente que tem que conseguir falar com o diretor de comissão de arbitragem, o diretor não é um órgão especial, não é o presidente da República não, está certo? Então, assim, é evidente, é evidente que o presidente do Atlético tem que conseguir falar com o presidente da Comissão de Arbitragem. O Atlético fala com o presidente da CBF, que é o chefe desse cara e não consegue falar com o funcionário dele? O que é isso? E os outros clubes também. Pô, seja para reclamar, os caras não são torcedores assim, não. Os caras vão ter tranquilidade. Olha o Sérgio Coelho hoje, como é que ele poderia ter pegado dez vezes mais pesado com o darronco. E ele não pegou. Ele foi tranquilo com o darronco. Ele foi sereno com o darronco. Então, assim, calma lá. Calma lá, semente. Você não sabe o que você faz. Só para lembrar os senhores, esse diretor agora, ele foi chutado da presidência da Comembol. Os argentinos reclamaram, um tanto de gente reclamou, e ele foi mandado dispensado. Então, assim, não é um cara boabisca, não. Entendeu? De você mexer, não. No dia a dia, que eu estou falando. De trabalhar com ele. Não é um cara bom de você trabalhar, não. Então, está certo. O presidente do atleta está certo de não querer ele nesse cargo. Esse cargo é um cargo, gente. Que, primeiro, tem-se a mania de colocar diretor de arbitrar. Ex-árbitro para ser diretor. É uma bobagem. Tem que colocar um administrador. Para que ele consiga enxergar as lacunas e trabalhar com ela. Eu já falei. É investimento. É dinheiro. É a CBF tirar a mão do bolso e colocar a verba lá dentro. Essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. Comenta aqui embaixo. Enquanto eu parto para o próximo tema do nosso vídeo. Vem comigo. Está na hora da gente falar dele de Hulk. E Hulk será desfalque. É isso mesmo que você escutou. O que é desfalque. Olha a relação de quem está viajando aí para a partida. Everson no gol. Matheus Mendes e Rafael. São os goleiros. Nas laterais, você tem Arana, Guga e Mariano. Dodô não está. Estranho o Dodô não está. Afinal de contas, o Dodô já recuperou do Covid. Na zaga, você tem Alonso, Rabelo, Natan Silva e Hever. O Gemerson ainda não está com a parte física ok. Por isso, não está viajando. De volante, nós temos o Alan, o Caleb e o Jair. Repararam que falta um outro nome aí? Vocês não estão vendo outro nome aí, não é mesmo? Pois é. O nome de Castilho está de fora. Então, você tem o Alan, o Caleb e o Jair. Pode pôr o Otávio também. Meia, você tem o Nacho, Pedrinho, Rubens e Zaratio. No ataque, você tem Ademir, Fábio Gomes, Kardec, Keno, Pavão e Vargas. Quem você não está vendo aí? Hulk, que está fora. E Sacha, lesionado. Então, você tem alguns nomes que não foram. Precisaram de justificativa. A justificativa do Dodô, com certeza, é aprimoramento físico, aquela coisa toda. Mas você vai vendo aí. Bom, eu aqui, por alto, acho que o Galo vai jogar assim, ó. Everson no gol, Mariano na direita, o Arana na esquerda, Alonso e Natan, já que o Rabelo foi titular no outro jogo. Alan e Jair, Nacho, e aí vem as mudanças, na minha opinião. Keno titular, o Ademir na direita e o Vargas lá na frente. Eu não acho que o Atlético vai começar com nenhum dos titulares, mas não duvidaria de um Kardec começar jogando também, não. Duvidaria, não. Bom, elenco mega reforçado. Você tem o Rubens que faz a lateral esquerda, que se precisar, está lá. Ou seja, o Atlético vai moldando o elenco aí, da maneira que entende que vai ser o melhor caminho. Mas, bom, cada um com a sua opinião, cada um da sua maneira. Quero saber o que você pensa dos desfalcos, de quem não foi, quem vai fazer falta. É evidente que o Hulk é a maior desfalta de todos. Mas comenta aqui embaixo enquanto eu parto para o próximo tema. No oferecimento de Grupo Gera, afinal de contas, economiza energia como gigante. 15% mensalmente de desconto na sua conta de luz e 50% de desconto para quem assinar hoje. Galera, é desconto de verdade na conta de luz. Quer saber mais? Não instala nada na sua casa e é tudo feito online. Entre em contato com os nossos representantes aqui do Grupo Gera e gerencia a NET, esse banco digital que é sensacional. O link está na descrição desse vídeo. Entre em contato agora, abra a sua conta PJ. Negociamos tarifas e temos as melhores taxas do mercado. Gerencia a NET. Senhoras e senhores, está na hora da gente falar de julgamento STJD e Galo. Senhoras e senhores, o Galo está processando o Flamengo por conta das questões aí de pedradas no ônibus do Atlético. O Atlético argumenta que poderia ter ocorrido uma fatalidade, uma coisa bastante grave. Eu concordo plenamente com o Atlético. O Atlético tem que processar o Flamengo mesmo. O mínimo que o Flamengo deveria fazer era fornecer segurança para que o ônibus do Atlético não tivesse problema. Tivemos uma pedrada e detalhe, vou contar uma situação que vocês nem sabem. O que aconteceu é que o Vargas estava naquela janela, veio a pedrada e um dos seguranças viu, puxou a cortina. A pedrada parou na cortina e voltou, senão ele tirou correndo o Vargas, puxou a cortina, a pedrada veio, a pedra quebrou o vidro, segurou a cortina e voltou. Para vocês verem o risco que poderia. Poderia ter acontecido uma fatalidade, poderia ter acontecido uma coisa gravíssima. Graças ao bom Jesus Cristo não ocorreu nada. Mas sim, senhoras e senhores, poderia ter ocorrido uma coisa muito grave. É a situação que nós estamos passando aí, não é mesmo? Bom, diante deste cenário, diante deste cenário, o que se nota é que o atleta tem que tomar uma postura agressiva, sim. E tomara que o Flamengo seja bastante punido, porque deveria ter fornecido segurança. Bora para o próximo e último tema? Bora lá! Está na hora da gente falar de Paulinho. Lembrando aos senhores que fui o primeiro a falar deste nome de Paulinho aqui nos canais do YouTube do Galo. Citando até, senhoras e senhores, como uma oportunidade de mercado, né? E se demonstrou que eu estava afiado aí, com o pensamento aí, junto com a diretoria do Atlético. E o Tiago Fernandes e a Raíssa Simplice escreveram uma matéria hoje para o Galo, no qual eles dizem o seguinte, Atlético reconhece obstáculos, mas intensificará a conversa por Paulinho. Interessantíssimo essa situação. E olha o post do Paulinho. Tem fogo no parquinho, mas o trabalho continua. Está aí, né? O Paulinho falando aí. Hoje, jogador do Lever Kutzen, é, rapaz, filho de Odê, rei de Cantu. Está aí, né? O Paulinho aí. Bom, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho sobre essa situação? Porque o Paulinho, ele é um jogador jovem que poderia rentabilizar o Atlético. O valor de venda dele está muito barato, porque ele vale no mercado. Só para vocês terem ideia, ele está avaliado em mais de 12 milhões de euros. Hoje, ele está sendo vendido por 5 milhões de euros. Qualquer time que adquirir o Paulinho vai estar fazendo um excelente negócio. O Atlético sabe da dificuldade, porque o Paulinho ainda pretende estar na Europa. Eu consegui uma informação agora, tá? De que o Atlético está muito empolgado com a possibilidade de trazer esse jogador agora. Que o Atlético está muito empolgado com a possibilidade de trazer esse jogador agora. Porque seria um investimento de médio prazo, tipo o Arana, em que o Atlético tem certeza que teria rentabilidade. Pelo menos foi uma frase que eu ouvi hoje, que eu ouvi hoje, que é de uma fonte dentro do galo. Não é da diretoria, é uma fonte dentro do galo. Perguntar da diretoria, como sempre negado esse tipo de informação, esse tipo de coisa só vai pro alto mesmo na hora que está mais ou menos sacramentado com a diretoria. Mas bom, 22 anos apenas, jovem jogador. Olha o sofá score dele. Seis como titular, quatro jogos, 130 minutos para marcar um gol, 11 passos, sete chutes, seis no gol decisivo, 3.3, Xandes Clávez convertido em 100%. Nota soft score, 7.24. Bom, tá aí, né? O menino voltou a brilhar, o sorriso tá nele. Ele fez aquela postagem, né? Achei interessante, ele tem fogo no parquinho, mas o trabalho continua. Por quê? Porque realmente é muita gente que tá procurando ele, muitos clubes que estão interessados. Atlético, Palmeiras, o próprio Botafogo, entre outras equipes. Inclusive, o Paulinho, o Atlético foi muito forte nele antes de ir no Pedrinho. Mas, cara, o Pedrinho é emprestado, o Paulinho pode ser nosso. E ele joga pelo lado esquerdo, ele é um reserva natural do Kiano. Então, assim, boas opções, não é mesmo? Bom rap show, mas ali já tem o Pavon. Pavon, na verdade, na minha opinião, a disputa vai ser Paulinho e Pavon na direita. Pedrinho e Pavon na direita, na esquerda poderia... E olha o Ademir, vai rodar, vai ser a terceira opção. Vai ser quando dá. Vai ser mais ou menos por aí, pelo menos é o que eu tô vendo aí. O Atlético está montando um time pra tentar suprir o que não conseguiu fazer no meio da temporada devido a não estar rentabilizada, a não ter grana, né? Agora pode estar tudo resolvido. Ó, galera, eu contrataria, mas e você do outro lado, contrataria também? Não deixe de comprar o pacote anual de ingresso do Galo em www.galonaveia.com.br Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e mais tarde eu volto pra mais informação do Galo com aquelas curtinhas de sempre. Valeu!